Olá tudo bem antes de pé a linha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais clica no Sininho para receber minhas notificações deixa meu joinha e seja membro seja membro do meu canal lá eu posto vídeos exclusivos que eu não posto no canal aberto e lá tem várias peças passo a passo tá e também tem meu e-book com peças variadas de bônus e mais quatro passo a passo de blusas tá bom e se você quiser fazer uma pequena doação no canal é só aplicar aí abaixo no coraçãozinho e hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá múltiplo desse ponto é de 4 mais um bom então aqui é só fazer quatro mais quatro mais quatro até o tamanho desejado lá no final eu vou acrescento mais uma correntinha extra eu tô aqui a primeira carreira vou fazer uma correntinha um ponto baixo agora um dois três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui um dois três quatro aqui aqui na quinta correntinha eu vou pegar aqui por trás e tá assim ó e aqui eu vou fazer um ponto alto bom então aqui no seguinte é um ponto alto e aqui no seguinte e agora é só repetir um dois três quatro cinco sete quatro seis sete correntinhas então aqui um dois três quatro aqui no quinto e eu viro aqui a correntinha e pego aqui atrás e aqui ó tá e aqui é um ponto alto aqui no seguinte é um ponto alto e aqui no seguinte é um ponto alto um ponto alto aqui no seguinte é um ponto baixo tá então novamente um dois três quatro cinco seis sete correntinhas para que Her Zoe o deno mesmo acho né muitouction de que eu tenho até um ponto alto tem um ponto alto né mas que ama gente Oi e aqui no seguinte 1 1 1 e três e aqui eu compro um dois três aqui no quarto um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá então vai ficar assim tá então agora a carreira dois é uma duas três quatro cinco correntinhas aí vou virar e aqui em cima é um ponto baixo é uma duas três correntinha e aqui é um ponto baixo um dois três e aqui é um ponto baixo é só seguir fazendo assim tá três correntinhas aqui um ponto baixo e três correntinhas aqui um ponto baixo o que só não pode apertar muito as correntinhas tá senão ele vai ficar assim ok tem que ficar assim o retinho tá bom bom então aqui para terminar uma correntinha duas laçadas aqui no último ponto um ponto alto do tá então carreira três uma correntinha vou virar aqui no mesmo lugar um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis correntinhas aí eu vou vir aqui nessa argolinha um ponto baixo então agora é só repetir um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui na argolinha nesse espaço um ponto baixo um dois três quatro cinco seis correntinhas aqui no espaço um ponto baixo vai ficar essas argolinhas aqui em cima tá bom tá bom então aqui para terminar uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui eu pulo um aqui no seguinte um ponto baixo um ponto baixo tá bom então aqui eu vou fazer é uma correntinha vou virar uma duas três três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo baixo tá então é só seguir fazendo assim Ok então aqui para terminar eu faço uma correntinha aqui no ponto baixo um ponto alto então agora é só voltar a primeira carreira tá então aqui uma correntinha uma correntinha viram aqui no mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete correntinhas então aqui um dois três quatro aqui no cinco aí eu viro aqui e pego esta argolinha de trás e faço um ponto alto e faço um ponto alto aqui no seguinte eu pego esta argolinha aqui de trás um ponto alto e aqui no último a mesma coisa tá assim ok aí eu vou vir aqui nesse espaço e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo então agora é só repetir tá aqui três quatro cinco seis sete correntinhas então um dois três quatro aqui no quinto eu viro e pego argolinha de trás faço um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no último um ponto alto e aí aqui nesse espaço eu prendo com um ponto baixo tá bom então é só seguir fazendo essa carreira e as demais ok e aí então olha só esse ponto é para usar assim tá mas se você quiser usar assim ou assim tá bom então é isso gente espero que vocês tenham gostado e aqui tá o avesso o avesso tá e aqui o direito e o pontinho fica assim tá bom bom então deixa uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí